É hoje, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama, hoje é dia da Arena MRV virar baile, ou melhor, hoje é dia de Minas Gerais virar baile. Será que vem pela frente a quinta vitória seguida do Vasco da Gama neste Campeonato Brasileiro? Será que vem pela frente os 26 pontos conquistados? Fica a dúvida meu amigo, o certo é, diferente do que antes acontecia, hoje o vascaíno acorda neste domingo de manhã para enfrentar o Atlético Mineiro dentro de Minas Gerais e acredita e muito numa vitória. E acredita e muito que o Vasco vai em Minas arrancar esses três pontos do Atlético Mineiro. E é claro, contando ainda com Felipe Coutinho dentro do elenco, na lista de relacionados, ou no banco ou no time titular, não tem como o vascaíno não acordar empolgado neste domingo. E é claro, a gente vai falar muito sobre essa partida, a gente vai trazer aí todos os detalhes possíveis sobre esse jogo entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Uma partida muito importante aí para o nosso Cruz Maltino dentro desse momento de Brasileirão. Além dessas, muitas outras novidades neste Acorda Vascão. Vamos falar também sobre o que rolou ontem na MLS, teve dois crias das categorias de base do Vasco da Gama se destacando e a gente vai trazer aqui a vocês. Vamos falar também, é claro, sobre a arbitragem. É uma vergonha o que aconteceu ontem pela 17ª rodada, ou aliás, 18ª rodada de Campeonato Brasileiro. É realmente ridículo o que a arbitragem faz de um modo geral, favorecendo uma certa equipe. Que é realmente revoltante, a gente vai comentar sobre isso e além dessas, muitas outras informações. O certo é, né? Um Acorda Vascão chega aí bastante movimentado, bastante agitado, com muitas novidades, muitas informações que você, como bom torcedor vascaíno, jamais poderá perder. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aqui todos os dias, três vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é exatamente esse vídeo que você está assistindo aí agora. Temos o Acorda Vascão, que é o vídeo que sai pela parte da manhã, ah, perdão, fala gigante, né, que é o vídeo que sai pela parte da tarde e o Boa Noite, que é sempre o nosso último vídeo, saindo pela parte da noite. Então, contamos muito aí com você, muito com a subscrição, muito com o seu like, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show de bola, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente, este Acorda Vascão, com vocês aí do outro lado, falando sobre o que rolou ontem. Ontem, Portland Timbers e Los Angeles Galaxy se enfrentaram pela MLS. Um jogo que ficou muito marcado pela presença de dois crias das categorias de base do Vasco da Gama. Pelo lado do Los Angeles Galaxy, Gabriel Peck, e pelo lado do Portland Timbers, Evander. O Portland Timbers venceu este jogo pelo placar de 3x2. Mas os dois crias, ou aliás, o Los Angeles Galaxy venceu essa partida pelo placar de 3x2, e os dois crias se destracaram. Pelo lado do Los Angeles Galaxy, o primeiro gol marcado foi de quem? Gabriel Peck. O homem está jogando muita bola. Gabriel Peck está brincando de jogar futebol, está desfilando no futebol norte-americano. Inclusive, os norte-americanos já estão chamando o Peck de showman, tá? Esse é o apelido do Gabriel Peck hoje em território americano. E o Evander também, cria da base do Vasco da Gama, que veste a camisa do Portland Timbers, também brilhou. Foi responsável por dar uma assistência para um dos gols do Portland ontem, nessa partida que ocorreu, contra o Los Angeles Galaxy pela MLS. E com mais esse gol do Gabriel Peck, os números deles são sinceramente impressionantes, tá? Ele chega aí ao seu décimo gol na temporada, e com as outras partidas, né? No caso, são 10 gols e 11 assistências em 25 jogos. Gabriel Peck tem exatamente 21 participações diretas em gols, em 24 partidas com a camisa do Los Angeles Galaxy. Gabriel Peck hoje já tem os melhores números de uma temporada durante toda a sua carreira profissional. Os melhores números do Peck havia sido no ano passado, onde em 50 jogos ele teve 14 gols e apenas 5 assistências. E já nesse ano, ele em 24 jogos apenas, já tem 10 gols e já supera em um dobro o número de assistências dadas no ano passado com 11 em comparação ao Vasco. Então, crias brilhando. Cria é Vasco da Gama, é a nossa base forte. Infelizmente, não brilhando aqui em território norte-americano. A gente sente muita falta aí do Peck dentro desse elenco do Vasco, mas muito legal ver o sucesso que ele vem fazendo na MLS. E agora, falar um pouquinho com vocês sobre o Brasileirão. Assunto chato. Pra mim é muito chato falar sobre isso. Porque a gente que é Vasco da Gama, a gente sabe muito bem que não vem de hoje, tá? E não vai parar por hoje. Vem de hoje, vai continuar amanhã, depois de amanhã. Meu amigo, pra sempre vai ser essa palhaçada no futebol brasileiro. Tá aparecendo aí a tabela, vocês, do Brasileirão, tá? Ontem, três equipes, três jogos abriram a 18ª rodada de Brasileiros. Flamengo e Criciúma, onde Flamengo vence a partida pelo placar de 2x1. Botafogo e Inter, onde Botafogo vence o Inter pelo placar de 1x0. E Palmeiras e Cruzeiro, onde Palmeiras vence o Cruzeiro pelo placar também. Porém, de 2x0. Três resultados, assim, que olhando de uma forma honesta, são importantes pro Vasco, tá? Porque Flamengo, Botafogo e Cruzeiro são os três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Vasco hoje, nesse momento. Talvez amanhã, depois de amanhã, possa tudo virar. Mas hoje, nesse momento, Vasco não busca o título. Vasco mira ali um meio de tabela. Internacional e Cruzeiro estão exatamente nesse meio de tabela. E Criciúma está na parte baixa da tabela. Então, os três resultados foram muito favoráveis ao Vasco. Tá aparecendo, inclusive, aí a tabela de classificação a vocês. Os resultados fizeram com que o Cruzeiro travasse na tabela. Com que o Internacional travasse na tabela e ficasse ainda a 4 pontos de distância do Vasco. Caso vencesse, iria a 22. Ficaria apenas 1 ponto de distância. E o Criciúma também travasse na tabela com 17 e não chegasse a 20. Ficando perto do Vasco. E o Cruzeiro, ele travou também os 29. Vencendo, iria a 32 pontos. O Vasco, hoje, tem 23. O Vasco, vencendo essa partida, ele vai a 26. Então, ele cola de vez no Cruzeiro, que é o primeiro time dentro do G6. Então, só pra vocês terem noção, né? Uma vitória hoje do Vasco da Gama sobre a equipe do Cruzeiro. Coloca o Vasco a exatamente 3 pontos de distância da zona de classificação pra pré-libertadores. Então, é um bom entendimento a vocês, já nessa introdução, sobre nessa partida de hoje à tarde. E que é uma partida chave para o Vasco virar essa chave interna. E entender, de uma vez por todas, que o Vasco vai ser uma equipe que vai lutar por uma vaga na Libertadores. Essa é a partida de hoje. É um jogo que o Vasco, vencendo, ele ultrapassa o Atlético Paranaense, que hoje tem 25. Pode chegar na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. E ele aproxima, e muito, dessa parte de cima da tabela. No caso, aproxima de Fortaleza, de Cruzeiro e de Bahia, perdão, e também do São Paulo. Porque fica 4 pontos ali até do quarto colocado. Então, é um jogo muito importante. Mas mesmo que os resultados de Flamengo, Palmeiras e Botafogo tenham sido resultados importantes, eu não posso virar aqui e me calar sobre o que aconteceu ontem. Ontem, até, eu estava olhando as redes sociais. E uma página do Vasco, que é a página, aliás, uma página de dados geral, que é o Espeão Estatístico, falou sobre algo relacionado ao Vasco, com relação a gols anulados. Através dessa análise feita pelo Espeão Estatístico, foi confirmado que o Vasco, ao lado do Atlético Mineiro, é o segundo time do Campeonato Brasileiro com mais gols anulados, tá? O Cruzeiro é o primeiro, com 8 gols anulados no Campeonato Brasileiro. E o Vasco da Gama é o segundo, com 6 gols anulados no Brasileirão. Então, o Vasco, em 17 partidas disputadas, em 6 vezes, já teve o seu gol anulado. E a gente olhando para esse mesmo ranking, a gente vê que o Flamengo é a equipe que menos teve. O Flamengo só teve seu gol anulado 3 vezes. A equipe que menos teve gols anulados no Brasileirão foi a equipe do Flamengo. E ontem aconteceu uma coisa, já que estamos falando de Campeonato Brasileiro, que a gente não pode ficar quieto. E eu acho que a gente tem que entender que há uma rivalidade. A gente não vai olhar para o Flamengo e vai dizer que o Flamengo não é rival do Vasco. É rival e ponto. E se há uma rivalidade, qualquer erro, meu amigo, que aconteça do lado de lá, a gente tem que falar com mais força e mais voz aqui. Que é muito chato. Até porque, olhando para a história, nós já fomos muito prejudicados por conta de erros de arbitragem com relação a favor do Flamengo. Muito. O Vasco perdeu o Campeonato Brasileiro em 2012 por erros de arbitragem no jogo de turno e retorno contra o próprio Vasco da Gama. Então, o Vasco ainda cansou de ficar calado contra tudo que vem acontecendo. E ontem, mais uma vez, aconteceu. Ontem, a cena vergonhosa de uma bola entrando dentro do gramado e um pênalti sendo marcado a partir daí. Ponto 1 nessa história para mim. Ponto 1. Só no Brasil e a sua imprensa brasileira que aplaude um ato como o que aconteceu ontem de um torcedor da arquibancada atirar uma bola em direção ao gramado para prejudicar a partida. Esse é o ponto crucial. Eu tenho convicção de que se fosse ao contrário, se fosse um torcedor do Vasco atirando a bola no gramado e a bola influenciando totalmente no resultado do jogo, a imprensa iria estar caindo em cima desse torcedor do Vasco. Diferente, esse torcedor do Flamengo que atirou a bola em direção ao gramado, ele é ídolo, tá? Nessas últimas horas só se fala dele. Ele está sendo idolatrado pela imprensa. Isso é uma vergonha. Isso é ridículo o que está acontecendo. Mas ok. Ok, o pênalti foi marcado. Ok, houve uma influência. A regra assinalada diz o seguinte, a viagem, arremessar um objeto na direção da bola de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem ou tocar na bola com o objeto. Isso é caracterizado como um tiro livre e direto. Ou seja, o jogador, o Cristi Ruma, ele arremessou um objeto na direção da bola. Então, isso configura uma falta técnica. Qual é a grande questão? Através dessa regra, isso foi embasado na marcação da penalidade. Só que na mesma regra da CBF diz assim, sobre, no caso, uma interferência externa, abre aspas, uma bola adicional, outro objeto ou um animal entrando em campo durante o jogo. Neste caso, o árbitro deve paralisar o jogo e reiniciá-lo com uma bola no chão, somente se houver interferência no jogo. Nitidamente houve uma interferência no jogo, nitidamente havia uma bola em campo, nitidamente o árbitro viu a bola entrando em campo e deixou a bola seguir. Então, só para fechar de ver esse assunto, antes da penalidade ser marcada, assinalando exatamente esse tiro livre e direto, pois o atleta do Cristi Ruma teria arremessado um objeto que era a própria bola em direção da bola que estava nos pés do atleta do Flamengo, houve uma interferência interna que deve se configurar como a paralisação na hora do jogo. Ponto 1, aliás, o ponto geral que define o porquê do gol ontem, o pênalti ontem não era para ter sido marcado, e não era, tá? Não era, essa é a minha opinião. Eles lutam por um lado da regra e eu luto pelo lado de outro. Interferência interna, a bola está no campo, o juiz para na hora. Na hora, por que deixou seguir? Será que se fosse para o Cristi Ruma iria acontecer a mesma coisa? A gente sabe que não. E a quarta, tá? Do Flamengo, e anotando, eu vou falar sobre isso, eu vou batendo, o lado de lá, sim, com relação à arbitragem. Flamengo e Fortaleza, com a vergonha, um pênalti constrangedor, marcado a favor do Flamengo, um toque que nunca aconteceu no Pedro dentro da área. Um Flamengo e Fluminense, um pênalti, assim, vergonhoso, marcado também a favor do Flamengo, do Bruno Henrique. É uma arbitragem desastrosa, perdão, contra o Atlético Goianiense, que prejudicou o mesmo Atlético contra o Flamengo, que, no caso, o André Luiz Policarpo, o ator de campo, acabou expulsando aí o defensor do Atlético Goianiense. E, inclusive, no fim da partida, com o auxílio do VAR, assinou, erradamente, um pênalti a favor que decidiu a partida. Então, assim, tá cansativo. É sempre a favor do Flamengo. É sempre o lado deles. E o Vasco Henrique não aguenta mais. E se é sempre do lado deles, é sempre contra nós. E hoje, contra o Atlético Mineiro, dentro da Arena MRV, o Vasco tem que entrar muito ligado. Se o sistema não gosta da gente, se o sistema gosta deles, o sistema odeia o clube de regatas Vasco da Gama e vai fazer de tudo para que o Vasco seja prejudicado. Vai fazer de tudo para que essa fase do Vasco pare por aí e não avance mais. E não avance mais. E hoje é um jogo decisivo. A gente acabou de mostrar a vocês a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. É a partida que coloca o clube de regatas Vasco da Gama em um outro patamar dentro da tabela de classificação. O Vasco, infelizmente, não contará com o retorno do Pae. Havia uma grande expectativa para que isso acontecesse. O Pae preferiu, e isso foi um pedido do Pae, de permanecer no Rio de Janeiro. O atleta já foi liberado pelo departamento médico, mas ele conversou com a comissão técnica e ele mesmo pediu para ficar no Rio e treinar mais uma semana. Ele quer voltar de uma forma confortável fisicamente. Não quer mais correr riscos de se lesionar. Então, por isso, vai ficar no Rio, vai chegar no seu auge físico, para, de fato, contra o Grêmio, lá no final de semana que vem, ele voltar voando para a partida que está na disposição do técnico Rafael Paiva. Outro desfalque é o Souza, né? O atleta que foi apresentado ontem e ontem, em seu januário, pelo Vasco da Gama, havia uma expectativa sobre a sua presença, mas não foi relacionado, não vai viajar. E a informação que tivemos é que, no caso, o Souza é um atleta que, assim, até foi se liberado pelo departamento médico do Vasco da Gama, não tem risco de lesão, mas o Souza só teria a possibilidade de atuar durante 20 minutos, segundo o cronograma da preparação física do Vasco da Gama. Então, assim, ele até poderia jogar, mais 20 minutos. Só poderia entrar a partir dos 25 minutos da segunda etapa. Por isso, Rafael Paiva, junto com a comissão técnica dele, optou por manter o jogador aqui no Rio de Janeiro treinando para readquirir a sua melhor forma física e a partir também do jogo contra o Grêmio voltar a estar à disposição. Então, Souza e Paia são os dois grandes falques, de fato, desse elenco do Vasco para essa partida de hoje. Mas se tem esses dois falques, tem muitas novidades. Ontem, como está aparecendo aí na imagem a vocês, o grupo viajou para Belo Horizonte, treinou de manhã no setembro a ser Barbosa, a tarde pegou um voo e chegou no iniciozinho da noite, finalzinho da tarde, em BH, e foi recebida, é claro, como não poderia ter sido diferente, com muita festa. Filipe Coutinho, jogador mais aclamado pelos torcedores do Vasco da Gama, muito aplaudido, muito pedido de autógrafos, de fotos, por parte da torcida vascaína ao menino Couto, assim como também a Pedrinha e a Felipe e a torcida vascaína ficou muito feliz ao ver os dois grandes ídolos da história do Vasco da Gama. Então, é claro, Felipe Coutinho, Felipe, Pedrinho trazem esse novo ar ao Vasco da Gama, um ar de Vasco. Para essa partida de hoje, Rafael Paiva contará com novidades, caso do Coutinho, caso do Teixeira, caso do Emerson Rodrigues, os três reforços dos quatro, únicos apresentados até o momento nessas janelas de transferência estarão à disposição. Informações é que Emerson Rodrigues está bem fisicamente, ele vinha atuando, então está liberado para atuar com relação a qualquer minutagem junto ao técnico Rafael Paiva. Já a situação do Coutinho e do Alex Teixeira é diferente, tá? A gente viu sobre o Sousa, um jogador que foi colocado apenas 20 minutos de minutagem, e o Alex Teixeira e o Coutinho terão também minutagem controlada caso entrem contra o Atlético Mineiro nesse jogo de hoje à tarde em Minas Gerais. A decisão por utilizar o Sousa ou não vai ficar aí nas mãos de Rafael Paiva, mas tem uma minutagem controlada. O Paiva, lá internamente, lá no dia a dia do CT, já foi passado para ele. Coutinho e Alex Teixeira só podem atuar durante tais minutos, 15, 20, 25 minutos, e o Paiva vai entender se vai ser útil ou não colocá-los dentro de campo nesse jogo importantíssimo hoje contra o Galo Forte dentro da Arena MRV. Será que a Arena MRV hoje vai virar baile? Torcedor, deixe, é claro, a sua opinião aí nos comentários e só para a gente fechar aqui, né, deixe a corda Vasco com a expectativa que o Vasco hoje para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro vá com uma escalação idêntica a quem entrou em campo contra o Atlético Coeniense. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon Léo e Lucas Piton, Matheus Carvalho, Matheus Cocknut, Hugo Moura e Prachete, David Addison e Verrete. A chance, assim, de Coutinho entrar como titular é praticamente zero, tá? Vasco deve repetir exatamente a mesma escalação que entrou contra o Atlético, é claro, no segundo tempo o Diogo vai fazendo as alterações e eu acho que o Coutinho, caso entre, entrará exatamente na vaga aí do Prachete, fazendo essa função de camisa 10, de craque de bola, como a gente sabe muito bem que ele tem bola para atuar. Tá animado? Hoje vai dar Vasco? Hoje é dia do nosso gigante? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste domingão e já já estaremos aí de volta com muita informação, muita novidade e muita Vasca Inácio. Se inscrevam, contamos muito mesmo com você. Compartilhem, ajudem o nosso crescimento e como sempre falamos aqui, saudações Vasca Inácio. do Próbi, não vai chovam, é chamada de私 de Antioca Inácio. A gente vaiı E sem se manchainizar, mas vai chovam, mas vai chovam, mas vai chovam, mas vai chovam. Obrigado.